Fala galera, sejam bem-vindos a Tupers, estou aqui o Sandalias e o Carreiro, e vamos roubar uns suprimentos, para suprir a suprimissão. É mesmo, vamos suprir a suprimissão pessoal, eu vou pegar um negócio aqui, vai indo, vai indo que eu estou indo, eu vou pegar outro trem disso para mim, viu cara. Ah, você vai ter pego o meu carro, tem que ser obrigatório pegar esse carro. Ah, caralho, não precisa, tem que ser, esse é esse seu louco, vamos fazer o bagulho do bunker aqui do Sandalias, esse louco, ganha uns suprimentos, ganha um suprimentos, ganha um cascaio e ganha XP, será o que? Ah, esses caminhão todos estão se mexendo, Carreiro, é caminhão, e acelerar. Eu não posso pegar um, você tem que pegar outro? Pode, deixa eu ver aqui, ah, mas estão tudo ali mais ou menos, vou fazer o contrário, vou vir por aqui, ó. É, dá uma olhada, então eu acho melhor a opção para você. Vou chegar com a bomba na mão, já. Não, coisa estranha aqui. Com a bomba na mão, chove assim, é um negócio aqui, é um caminhão. Vou pegar um outro, está mais longe. Vai? Vou tentar pegar aquele outro, está mais longe ali. É, vou falar assim, pode ser o seguinte, caminhão, vamos explodir, vamos explodir, cara. Não, é caminhão, é explodir, mano, caminhão, certo? Certo. Explodir, certo, mano, caminhão, pode crer, mano, caminhão. Caminhão. É verdade que, por lá do Paraná, tem umas tremidas na terra por lá? Não sei. Falar que tem umas tremidas, tem um tremor, por lá do Paraná, é pra cima. Falar com o gringo, né, o gringo que morre lá. Ó, o gringo é um negócio bem feio pra dele lá. Ele mora pro lado do furacão. Pra cá, as bandas. As bandas do furacão. Ah, tem um caminhão fugindo aqui, ó, na autoestrada. Uh, meu Deus, que louco. Uh, nossa, está me tirando. Estou cheio de uma loucura. Ah, então eu sou louco, né? Você partiu meu coração. Você partiu de caminhão, partiu de caminhão. Foi morar lá em Floripa, meu irmão. Morar vai sobrar então. Caralho, o caminhão voltou, viado. Nem sei quantas horas, pessoal. Uma hora? Uma hora. Nossa, o caminhão foi pra rodovia. Vamos pegar ele lá na rodovia. Ah, ele foi por cima. Passar lá naquele viaduto que o... Se o cara que foi, ele morreu lá na cicatriz. Cicatriz. Eu sei que o que deram esse carro podre pra pegar esse caminhão. Parece que não é obrigatório. Eu tinha pego meu pulo, né? Ou outro carro. Nossa, tem que achar uma encomenda. Eita. Tá no dos caminhão. Tá saindo uma coisa. Cadê o trem? Tá andando na linha do trem. O trem não veio ainda até agora. E geralmente ele aparece. Exatamente naquele momento que você está. Na linha do trem. Exatamente naquele momento que você está na linha direta. Exato momento. Você está fora da linha. Linha direta. Ó, tá para mim. É, o quarto está para mim morrer. Ele vacilou, né? Ele vacilou legal mesmo. Todo mundo faz o que eu ia ter a prima. Ele quis fazer um documento alternativo. Vai vendo. Pegou o outro caminhão? Não, estou quase chegando nele. Esse caminhão que anda muito devagar, rapaz. Tá louco. É louco. Só estou chegando nele lá. Mas é fácil você pegar todos. Quando ele chegar nesse, porquê? Eu acho que ele nem sei exatamente o que eu ia ter. O que é o senhor? Ah, peguei um destroço. Destroço. Despacito? É. Destrocito? Entrega os suprimentos no bunker. Mas está faltando suprimentos ainda. Ele tem mais um suprimento. Tem mais um suprimento aí contigo, carinho. O que é esse sinal groboi? Que quer todo mundo saber que você está por aí? O que? Sinal groboi, quando o pessoal fica sabendo que você está... É, quando está sabendo... Ele está sabendo que o bagulho está acontecendo aqui. Caraca, você está... Oito, sete, seis, sete, quatro... Pode destruir o caminhão? Pode. Destrua. Dois. Vamos ver se você quiser bastante RP, XP. Tomara. Tomara! Vai ficar muito longa a gravação. Tá entregue a primeira carga, vamos pegar a segunda carga agora. Vai subir os caras, cadê os caras? Estão lá, mesmo ponto, vamos lá. Estão lá? Mesmo ponto. Mesmo baque de canal. Ah não, vou pegar esse carro não. De foda-ei rapaz. De foda-ei rapaz. Além desse carro ser super lento, não protege nada. Cadê os caminhões? Os caminhões estão parados no mesmo lugar que estão. Vamos lá, vamos buscar esse caminhão. Desgramados! Desgramados, filho de puta! Ai! Desgramados, puta! vamos lá! era! Vamos! Uh! Vamos! Vamos! Vamos ouve o bôn touches do dragão. Vamos bater palmas! Vou voar Deu carro É de lado Coleta lá ou o que colete? Colete, caribete Se eu coletar, já coletou? Já coletou Assim, hein? Ô, louco, bicho Pô, isso foi escuro, mano Coisa fresca Viu o carro matar o cara ali? Não morreu, viu o cara ali? Outra formiga, ela tá viva Deu outro tiro, bati no cara e não morreu O cara ali é uma esponja Deixa ele suicidando lá Não tem jeito de voar, não? É uma esponja, hã? Nada não Bota a esponja É uma esponja de tiro Esse carrinho anda bem É um motorista, né? É uma velocidade dos carros, é um motorista Fazer uma corrida de colomba, hein? Tá com esse lá embaixo Então, mas ali também, eles passando de moda e tendo bala A gente viu eles lá no... Não é biqueira, eles lá A série tem que pegar firme, né, rapaz? Tem que pegar direto, né? TV por semana Ou duas, três, né? Ah, se quiser Direto, né? Comigo é... Firme a bagulha Nem que for... Nem que for três minutos só Quinze Ah, e pode ser vários tipos de coisa, né? Não sei se é necessariamente alguma treta, né? Pode ser... Fazer alguma coisa Vai numa festa, num bar Pra dar uma volta, né? Pegar umas piranha Tô louco, meu Pelo do céu Destruir um negócio ali, rapaz Eu não vou estudar mais cartas agora Nossa, o que tu tá fazendo? Vai destruir o carro da Barbie Nossa Barbie Girl vai ficar bravo que tu Feito pra explodir Ai, caralho Tô entrando Ó, pressão Os primeiros foram entregues O que que vai dar? O que que vai dar isso aqui? O que vai dar? O que vai dar? O que vai dar isso aqui? O que vai dar isso aqui? O que vai dar isso aqui? O que vai dar isso aqui?